Partiu Arraial! Fala galera! Hoje a gente vai fazer uma trilha top Vamos lá pegar o Luciano Vamos fazer uma trilha irada hoje em Arraial Vamos começar lá na prainha Vamos até a Praia do Pontal Vamos ver qual vai ser lá O tempo tá legal né? Tá show Tempinho bom Esse é o Dudu hein Fala aí Dudu Mostra aí Dudu Mostra a caraça pra galera aí Tamo junto Manézinho partiu Arraial Pra quem quiser comprar tem a venda aí Show de bola Partiu Arraial galera Hoje a gente vai pra... Na prainha Vamos passar lá no Mirante da Prainha E depois a gente vai interessar a Praia do Pontal Ou então o contrário né? A gente começa pela Praia do Pontal E aí depois vai pro Mirante É Salta lá no Mirante Pode ser A gente começa pela Praia do Pontal Uhum E pra lá no Mirante que vocês ficavam estacionados lá na frente Show de bola Show de bola Show de bola Esse é o centro de Arraial Tá passando pelo centro Isso Isso aqui galera No verão Fica lotado Fica lotado Lotado Isso demora o quê? Uma hora Dudu pra entrar né? Rapaz é isso aí Uma hora Fica a fila até o foguete A gente Até nas prainha Até na prainha ali É Fica absurdo cara Isso aí Deixa eu ligar pro Luciano já fala com ele É Essa época agora vai começar a lotar já aqui Vai né? Vai começar as praias aí vai Deixa eu filmar um pouquinho lá o céu Lá no início já tá saindo a pontinha do cerro ó tá vendo? Daqui a pouco o sol tá Pra amanhã Esse sol aí já tá saindo Se Deus quiser Hoje de manhã a gente acordou era Acordei umas seis e pouca Aí tava muita chuva Aí eu esperei mais um pouquinho Quando deu umas sete e meio O sol saiu Aí foi aquele dia lindo A gente fez a trilha de manhã Aí marcamos o barco Quando a gente correu pro barco Cara Fechou tudo de novo Aí não deu Não rolou Não rolou nada Isso aqui é Praia Grande Essa época Essa loja aqui ó Nossa loja da Praia Grande Que vende produtos É ali ó Esse aqui é o Mercado Princesa Mercado Princesa é aqui galera Esse aqui é o El Farol El Farol Praia Grande Aí teve uma festa aí Dos Argentinos Você chegou a ver? Eu vi eu vi Quando a Argentina ganhou né? Pô Maneiro cara Maneiro pra caramba A Argentina mereceu né? Jogou muito Eu não torci pra Argentina Eu torci pro Messi Eu torci pro Messi Eu torci pro Messi também Eu torci pro Messi também Eu torci pro Messi Acho que a maioria dos brasileiros Torceram pro Messi Aquele outro jogo no Real Madrid Qual é o nome dele? É... De Maria De Maria De Maria também De Maria também Joga um animal jogando ali cara Jogou muito A Argentina merecia merecer Messi merecia Fichar com esse título aí Neymar torceu pra ele óbvio E o Luciano Lúcio Ele é argentino né? Então ele já vai chegar aqui Na resenha Ah é verdade Já vai chegar na resenha Já falando já Que a Argentina É campeã mundial ali Tem um amigo Que é churrasqueiro Mariano Mariano Conhece Mariano Muito bom Gente boa pra caramba Mariano Aí ele Eu sou do Cabo Galo Ele já fala Eu sou do Cabo Galo E é argentino? É argentino É argentino Ele mora aqui na frente ali ó Ele vai na frente Bora Vamos lá Tá fechando aí Fala o argentino louco E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bem? E aí Dudu Beleza E aí? Fala Boludo Fala Boludo E aí como é que foi? Foi toque? O que? A culpa do mundo? Conta aí Você que acha aí? Eu sei cara Vai ser o que? Argentina aí A Argentina Todo mundo doido Não Pra França eu não torci não Mentiroso Não torci não Pra França Não torci Não torci Não torci Não torci nada? Eu torci pro Messi Eu torci pro Messi Agora para isso Ele tá filmando né? É ruim É ruim É ruim Não torci nada Ele falou que torceu pro Ronaldinho Gaúcho Não torci nada Torci pro Messi O Messi é gente fina demais É Viu o vídeo aí da Argentina Todo mundo aí na rua Não vi não Não vi nada não? Não Eu vi o primeiro que você me mandou Do cara Do cara no restaurante Mas do outro não Aquele cara no restaurante Eu não entendi Não É a mesma coisa que manda você O cara que tá comprando E paga Nossa Como é de menino E o cara entra e tá... Entendi, entendi, entendi Não, agora eu não entendi Não, agora eu não entendi Por que ele tá trabalhando e fica louco Que porra é isso? Fala aí, deu pra curtir muito lá a vitória da Argentina Onde? Aqui? Ué Vocês fizeram festa pelo Arraial todo, pô? Até a bandeira do Brasil queimaram Que eu fiquei sabendo? Não, mentira Pô, eu vi o vídeo, hein? Eu vi o vídeo, hein? Sério? Sério, pô? Lá na Argentina Ah, lá na Argentina? É, queimaram bandeira do Brasil, né? Caraca Isso eu não vi, não Isso eu não vi, não Queimaram bandeira do Brasil, né? Na comemoração Caraca Eu torci pra você, né? Eu não sei É um país inteiro, uma pessoa É verdade Que faz mesmo Foram uns 4 mil que fizeram, tudo bem A gente morreram ali, pô Até Schwartzman tava lá, jogador de tênis Não, é verdade Aqui, vamos te falar Aqui, a gente tava na Orla Aqui na Praia Grande Aí na conveniência, aí na Praça do Coro É... Você viu o jogo onde? É, eu vi aí na conveniência Vi aí na casa de Mat Aí do lado do Faraú Legal E depois fui pra lá Pra na conveniência, aí na Praça do Coro Show Tava lutado, lutado Nem me imagino o que foi aí em Bússios São 30 mil? Cara, Bússios é... Ah, muita gente Tá, viu? Viu quando sai? Viu quando sai? Viu quando sai? É, são... 33 mil Caraca Tá lutado Lutado, lutado É, é... Bússios é quase... Distrito da Argentina É, pô Quase um Distrito mesmo É, quase mesmo É, quase mesmo Quase um Distrito Mas, mano Doideira, doideira Eu não acredito que... Não, a Argentina Aquele centro lá ficou... Tomado Vocês viram, né? O jogo É praga É praga, né? É praga, né? Que doideira Que maneira... Esse jeito de sofrer que tem Argentina Dois selhos no primeiro tempo Só 3x3 Tem gente que tem a urna Não sofrer que tem 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 urna E o chaco É eles que tiveram no quinto overheio Aqui tem uns quadriciclos, alguns quadriciclos saem daqui também É uma outra empresa, mas a galera que ficou por aí... O sol saiu, faz tempo doido aí Sai, não sai, tá doidão Show, evento, sai o sol Atravessa, atravessa, atravessa! Vai, vai, vai! Estamos chegando na prainha Vamos ver se é prainha Vamos nessa? Bora! Partiu Você viu a parada do... 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 do Barra Shop? O que? A gente me reconheceu no Barra Shop? Ah, foi! Não viu não? Eu fui pro Rio pra poder participar daquela festa lá Foi uma coisa maneira E aí... Foi muito maneira E aí eu esqueci a calça Aí eu... caraca, meu irmão, a calça Onde que tá a calça? Brother Falei com o cara do Uber Não, falei com o Renato do transfer Renato, para em algum lugar aí Porque eu preciso comprar uma calça Cara, Riachuelo, pode ser Calça tal, você até vai a calça Pô, vou parar aqui no Barra Shop Senta aqui, ó O Riachuelo, aqui na frente Deixa eu quase que na frente da Riachuelo, né? No portão da frente Tem um momento aí no Barra Shop Corri pra Riachuelo Voltei Quando eu voltei, ó Abri a caixa de pergunta no Instagram Falei, galera, beleza? Faz a pergunta aí Não, a menina vai coloca Você acabou de passar por mim do lado do Barra Shop Tá de sacanagem Quem me reconheceu, velho, no Barra Shop Caraca Aí fiz umas porra nela, é óbvio Você acabou com o meu momento, por quê? Porque ela vai ter feito o quê? Ela vai ter parado e ter tirado foto comigo É verdade, é verdade Ela vai ter quitado meu nome, por quê? Ela ficou com vergonha, ela ficou com vergonha Ela vai ter quitado meu nome, velho Eu acho que ela tava com o marido do lado É, pode ser, pode ser Ela vai ter quitado meu nome, velho Imagina, Barra Shop, que dá meu nome Pedro, eu sou sua fã Tá doido? Ó, no Barra Shop Me dá um autógrafo, tira foto comigo Tira foto comigo Ah, ali eu fiquei de bombeira De arraial para o mundo De arraial para o mundo Aí, tira Partiu o arraial Tira o boné, tira o óculos e ele é do outro lado É O bom é que a trilha A trilha tá depois de chuva, né? Ela quase não fica escorregadia E o tênis já tá gastado Liso Quase não escorrega Meu Deus do céu Caraca, que susto Achei que era uma boa bomboleta Acabei de malhar Já vem como? Vou sair no pump Aí, ó Mais uma vista Aí, ó Mais uma vista Aí, ó Não, a gente pode vir por aqui, entendeu? Ah, tá Tem um caminho ali Com as árvores todas fechadas assim, ó É lindo demais Só que tinha que ficar mais lá embaixo Só que um carro ficou ali e a gente veio por aqui Também dá pra fazer em dia que não chove É Dá pra vir por aqui Mas hoje, por exemplo Pera aí, Pedro, tem um besouro aí na sua Onde? Aqui, ó Olha o besouro aí, ó Olha o besouro aí, ó Coisa bonita Grande? Não, coisa boba Já foi Foi A tela tá fazendo a trilha hoje Aí passou um papapinto Desse tamanho aqui Papapinto Do nosso lado, aquela cobra Preta Tem a preta e tem a verde, né? Ah, a preta Rapaz O cara olhou Em tudo quanto é a cor Pode escolher Isso aqui é sacanagem, ó Aí, ó Isso aqui é Isso aqui é sacanagem, ó Tá vendo? A outra vista aí, ó Tem foto aqui, Grêmio, não, né? Tira uma foto daí, pô Tá com a gente, né? Igual assim Tem as malhas, né? Galera, tem uma trilha Arraial que você tá falando aqui Da trilha da Marinha Da Marinha, não Do Farol Novo Farol Velho Da Ilha do Farol É uma trilha top A Marinha do Brasil Que faz a trilha, né? Eles disponibilizam guia e tal E eles iam abrir Pra poder divulgar a trilha Só que até agora nada, né? A gente foi lá Os influenciadores do Arraial foram lá A gente divulgou Fez uns vídeos maneiros pra caramba Só que até agora, por enquanto Não tá liberada, não Mas assim que liberar A gente vai fazer essa trilha aí Da... Do deck Do... Do Farol Velho O Farol Velho é top Pô, é um visual absurdo, cara É um visual absurdo, cara Aí, aí, galera, ó Tenseado aqui, ó Bola... Tartaruga pra caraca aqui, ó Muito, é muito tartaruga Tenseada das tartarugas Tenseada das tartarugas Tenseada das tartarugas Lá do outro lado também, naquela... Da... 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 Da graçainha, né? Da graçainha, lá do outro lado, ó Tem até uma galera que faz desnorto lá e tal Pô, a água tá clarinha hoje Tá mesmo, tá top Tá mesmo, tá top A água é protegida, tá? A água é protegida A água é protegida É a água é protegida É a água é protegida Tem que filmar, hein? Parque Estadual Costa do Sol A área toda aqui, cara A água é preservação Tem que filmar e prestar atenção no caminho, ó O caminho é de pedra Meu caminho é de pedra Esse... Esse... Esse pedaço aqui é bonito pra caramba Tira foto aqui na frente Costumo deixar a galera ali assim pegando essas partes É na pedra, né? É Fica bonito Sabe que tem a pedra do rato ali? Não Não pegou não? Pegou tudo? A pedra do rato? Não É rato... Camundongo ou ratazana? Camundongo mesmo É camundongo Vem, vem, vem Tem a pedra que parece um rato ali E vou te falar Quem falou isso Quem se ligou na pedra Foi Fernando Vander, cara É mesmo? Com saudade de Vander, cara É que vocês não conhecem o Vander Quem conheceu aí É... Compa a história, né? Mas quem não conheceu o Vander Ele fazia trilhas aqui em Arraial Era um cara espetacular Infelizmente ele faleceu na época do Covid E... Deixou saudade Mas era um amigão, um parceiraço A gente fazia muita trilha junto Tem uma foto minha no... No... No Instagram com ele Na trilha que a gente fez Cara do bem do esporte, né? Pô, o cara do bem demais Aí ele... Ele que viu a pedra do rato ali e falou Ele tem uma janela pra pedra de um rato É... Parece mesmo Parece a orelha, sabe? De um rato assim Ah, é? Aí já tem o pessoal pescando lá embaixo Não sei se vocês vão conseguir observar Olha o pessoal jogando... A varinha É legal vir pescar Mas é legal também ficar atento à maré, tá? Aqui na... Na prainha nem tanto, né? Praia Grande que é mais perigoso, né Dudu? É... Praia Grande é muito perigoso É... Ainda mais que não tá o sudoeste batendo É... É... Tem que tomar muito cuidado Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho pra não... Parece ou não parece? Aqui, pô Pedra do rato aqui, ó Parece um rato É mesmo Tá vendo não, Grilo? É isso aqui, pô A ver não dá Aqui, ó Aqui Parece um rato, ó Com a orelha de um rato A orelha Parece? Parece não Parece sim, pô Não parece não Parece um rato aqui não, galera Aqui Aqui, ó Ó Parece um camundongo aqui, ó Não parece não? Parece Parece um camundongozinho, pô Um camundongo triste Aí, galera, ó Se embora Vamos nessa Aí Aí Foi O Bruno O Bruno O Bruno Costa do YouTube Ele sempre fala sobre essas pedras redondas Ele me explicou uma vez o que que era Quer dizer, a teoria dele que ele viu na internet Explicou e eu esqueci, cara Vou pedir pra ele explicar de novo depois É cheio Não, a gente brinca e fala que é ovo de dinossauro Eu pensei que é ovo de dinossauro Eu pensei que fosse cocô de cabrito Caraca Não, eu vou te falar Ele explicou Eu esqueci Eu ia falar Estava animado Eu ia falar Esqueci Agora Cabrito caga redondo Fechando essas pedras Dois meninos de vídeo Não falo nada Não falo nada Não falo nada Ali é o Congo Olha lá, o Congo Já viu aquele filme o Congo? Os gorilas estão tudo lá, ó Aqueles macacos endiabrados Onde eu costumo ver também assim Essas pedras aqui, ó É essa aqui E aquela lá da Ilha do Farol Quando a gente tá chegando lá Na Gruta Na Gruta Azul Que eu olho pra aquelas pedras Aquele penhasco Oi? Sim Ali, ó Ali É aqui, ó Os quadriciclos pararam ali, ó Parou ali, pô Lembra? Sim O quadriciclo Ali embaixo ali Não sabia não Aquele lago aqui, ó Do lado esquerdo É um lago da Alcolis Era onde tinha... Eu acho que era São Moura aí É São Moura Era São Moura, né? Era uma situação de água mais salgada, né? E lá também tem outro, ó Outro lago lá na frente Era isso tudo que era da Alcolis Era uma estrutura Pessoal ali Olha a camada do penhasco lá Na Innsburgo Quase não dá pra ver, né? A ilha Aí, ó A galera que vier aqui também, ó A montanita Pra quando for fazer o passeio de barco A gente vai indo em direção à Gruta Azul Olhar pras pedras ali da... Aquele penhasco da Ilha do Farol Quem já viu o filme Avatar vai dar uma hora lembrar Caraca, parece aquelas montanhas Aleluia Sabe qual é? Do filme Avatar? Tô ligado, tô ligado Aquele penhasco ali parece pra caramba Maneiro É assim Não é? Parece assim Sai um pouco do sol, olha só a água Como é que fica Olha lá, ó Olha só, velho Olha só, velho Aqui, Dudu Essa é a praia grande, né? É, a praia grande Tem uma praia que de vez em quando aparece Quando a mané tá bem cedo Olha só aqui, ó Tem uma praia nesse cantinho aqui Que de vez em quando ela aparece É um cavalinho aqui, ó Quer montar, gringo? É meu, quer montar? Eu deixo, né? Olha lá, olha lá, olha lá É mansinho, mansinho Aqui, ó Olha só a coisa linda Aí aparece a areia ali embaixo, cara É lindo demais Aparece demais a areia ali Aí fica meio que uma praiazinha, sabe? Escondida É bacana pra caramba E a água tá bonita, né, velho? Bonita Tá bonita Tá bonita Aí, ô, Dudu O Luciano tá fazendo sucesso, né? O último O... Ah, é? É De que? Fala a verdade, pô Vou deixar o Instagram dele Lá na... Na descrição da... Da... Do vídeo As meninas quiserem só seguir ele A menina nada Tá solteiro? Tá solteiro? Ih, é o Luciano É o Luciano Aí, Luciano tá acabando com tudo, mano A menina só fica mandando mensagem no meu Instagram Pedro Faça... Faça o Instagram desse cara aí É o Luciano Aí... Aí é mesmo, né? Quando... Eu, Padre Vou deixar o Instagram dele lá na... Show de bola Uh! Aqui, ó O que é mais? Praia do Pontal Saiu na prainha Começou na prainha, né? Uhum Quer sair agora? Praia do Pontal Essa praia aqui A galera É... Chega no Arraial Pensa que a prainha é a primeira praia, né? Fica ali a... Só que na verdade a praia do Pontal é a primeira Ela fica até um pouquinho escondida, né, Du? É... Fica escondida Você passa por aquela vila, né? Aquelas casas do seu lado esquerdo Chegando no Arraial Por trás daquela vila Tem um acesso Da essa praia aqui Lembrando que essa praia Ela é a continuação Da Praia do Forte em Cabo Frio, ó Se descer um pouquinho mais Vou conseguir lá, ó Do outro lado aquele... Aquele... Aquela orla gigante com prédios lá, ó Lá é Cabo Frio É a Praia do Forte Então a Praia do Forte Daquele lado lá O Forte São Mateus do outro lado Você vem aqui pela praia, ó E sai aqui em Arraial Praia do Pontal E a topzera A galera que faz... É... Que pratica surf, né? Inclusive na semana retrasada... Não, vindo Dois meses, eu acho Teve o Corona Pro Lá em... Saquanema Aí veio uma galera Saquanema pra cá pra surfar Aí... Veram os famosinhos aí, né? É porque a gente não pode ficar divulgando Porque... Eles não gostam, né? Aí... A gente chega lá Tem que ficar fazendo aquela resenha com eles Não sei o que Eles não gostam de aparecer nem de filmar E eles vêm mais pra poder ficar de boa, né? Aí o que eles fizeram? A gente veio pra cá A gente combinou Eles vieram A gente fez um... Um Hawaii ali Fez um surf ali Nas imagens foda Ficou muito maneiro É... Pô, veio a galera toda É porque a gente não pode ficar filmando Mas... É irado, é irado Quando tiver alguma coisa assim Eu vou falar pra vocês Mas... Toda vez que a galera... É... Que rola... Corona Pro, então... É... É... Rola o... 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 Eles sempre caem pra cá O Scooby, o Renan também vem É... A galera fica muito em arubinha também A galera do surf também fica feia muito com arubinha O Carlos Burley também tá direto em arubinha fazendo o kite né, então a galera vem e aí a gente fez umas imagens iradas, a água estava cristalina no dia, estava absurda, e aí a gente fez umas imagens muito maneiras, as ondas também estavam maneiras, e aí pô, aquela curvinha lá ó, fica top, agora em arraial, o único lugar, fundo de pedra que tem é a pedra do pontal aqui ó, na frente, na ida do pontal, aqui na frente a galera vai ver melhor, tem um fundo de pedra ali, e as ondas ali quebram, mas quebra muito perfeita, na direitinha, uma esquerdinha muito, muito top, ali ó, ali eu acho que dá pra ver ó, aquele espumeiro ali ó, tem a ilha do pontal aqui, tem um espumeiro ali ó, que ali é fundo de pedra galera, galera que surfa aí ó, que gosta, com certeza quem surfa e já veio pra arraial sabe o que eu tô falando, mas a galera que vem, que não conhece ainda, pode vir, porque é top, o cara do pontal aqui sempre rola onda, sempre, é muito difícil não ter nada aqui, é muito difícil Qual o nome dessa enseada aqui Pedro? Essa que é a enseada do Gabriel, enseada do Gabriel, tem uma galera que fala sobre as teorias dessa enseada aqui, a primeira teoria, o pessoal diz aí, é que tinha uma embarcação ali, ou então um barco, não sei, que naufragou ali, o nome do barco era Gabriel, Já outros, que é o que eu acredito, tá, falam que essa enseada aqui, tinha um coroa aqui chamado Gabriel, que ele sempre vinha pescar aqui, se tu for lembrar arraial, há, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, já é mais um pouquinho, 40 anos, pô, daqui pro centro era um caminho né, porque não tinha essa, sei lá, um caminho longo, então o cara saia da cidade, pra vir aqui pescar, ele trazia tudo, café, bolinho, aquele bolinho baco-paco, que a gente comeia quando era criança, esse negócio, esse negócio todo, o cara vinha pra cá pescar, Então a referência que o pessoal do Arraial usava pra essa enseada, era a enseada do Gabriel, e aí por isso ficou o nome, enseada do Gabriel, eu acho que essa teoria é mais plausível, mas, fica a discussão né, Eu chamo o enseado do Gabriel e falo que é por isso, entendeu, dou a outra alternativa, mas eu falo que é por isso, e ela é linda demais, dá uma olhada só, mostra pra galera lá, é linda, é linda demais, Eu falo que o ciclo para por aqui também, de vez em quando, pra fazer umas imagens, a água tá linda também, cara, É, acabou de nascer, ó, Tem o que, uma semana? Uma, duas semanas isso aí? É, por aí, é verdade, acho que a gente vai tremer, parece até bambi, Bonitinho né, rapaz, olha só uma coisa linda, Vem o papai, vem e fala, Pipipipipipiu! Muito bonitinho né, cara, eu gosto muito de animal também, Enseada do Gabriel, Coisa linda, Olha que coisa linda, Olha que coisa linda, Tipo, Tchau, Primeiro óleo, Volcante, Tchau Tchau, Eu falei pra galera, tricks, Sandra e É isso aí galera, praia do Pontal E é o que eu falei com vocês Do fundo de pedra ali Na ilha Ali rola direto Rola direto Tem o fundo ali Tem aqueles primeiros ali Rola as zonas giradas Aquela curvinha também lá embaixo Aquela curva ali que não rola as zonas É maneiro, eu gosto dessa praia pra caramba Mas é muito Marisco né Na ilha Mariscada Marisco pra caramba na ilha Tem gente até que cerca ali Faz um lance de peixe Vamos embora Isso aqui Então é isso Vamos fazer de novo Fazer fotinho de Dudu aqui Olha aí, bravo, bravo Quase não tem foto em arraial de Dudu Normal, normal, agora direto Direto, direto Virou pra lá e papou Vai Normal, normal, agora normal Aí assim, assim, assim Olhando pra lá e papou Virou ali e papou Ganhou um close Olhando pra lá e papou Dá até pra soltar pipa aqui, parceiro Caraca, eu não tô vendo que eu solto pipa Eu acho que nem na minha infância eu soltava pipa Aí gente, ó A Praia do Pontal, se liga só Olha pra galera Olha a água Linda, né? Talaxita, lepuntada e talaxa Talaxita, lepuntada e talaxa Aí Grigio, queria falar alguma coisa em espanhol pra galera, hein? Pra saber agora Agora fala em espanhol Não, não falei Não, não quero falar Tô afim de falar não Tô afim de falar espanhol Baixa o bobo, baixa Ah, não, baixa o bobo Vem pra Brasil, nossa, baixa o bobo Que mira o bobo, mira o bobo Que mira o bobo Messi, a gente adora você Beijo Não entendi uma vírgula, mas tá bom Valeu, valeu Não, eu tive um vídeo, um vídeo no YouTube Onde o Messi falando com o pessoal da Holanda Que mira o bobo, que mira o bobo Baixa o bobo E aí ele fala, pô, um sotaque argentino, né? Ele usa uma expressão muito argentina pra poder falar com os caras E esse vídeo viralizou Depois ele foi lá na cara do técnico da Holanda Falou um monte de coisa lá e tal Aí eu fico brincando com o Luciano Ele fez o Topo Chicho É, pro Topo Chicho Que ele fez Aí eu falo com o Lúcio do Messi O Messi ficou revoltado, mano É com o pessoal da Holanda Vou contar sem acreditar Por isso que eu não gosto de ficar dando previsão Quando eu acordo, entendeu? Se eu acordar e filmar alguma coisa Falei, galera Daqui a pouco eu vou dar previsão Mas vai ficar assim o dia todo? Não sei, mano Pode ser que mude Pô, o tempo tava... Cara, você não é adivinho, não É, o tempo tava feio Preto, tudo preto É horrível Cara, eu não vou conseguir, mano Falar que vai ser assim Ou então assim A pessoa me liga às 7 horas da manhã A dica também, galera Me liga às 7 horas da manhã E aí, vamos cancelar o passeio de barco? Tá chovendo Falei, cara, espera Até umas 9 e meia Espera, espera Aí sai o passeio O cara cancelou o barco Aí botei outra pessoa no lugar E fica chateado comigo Hoje, de manhã, 6 e meia da manhã Tava um tempo feio, horrível Frio pra caramba Eu até cancelei um monte de coisa Quando deu 8 horas, o tempo abriu O sol abriu Ficou lindo Confirmei o passeio de barco Deu 10 e meia Passeio de barco Olha como é que tá Deu 10 e meia Passeio de barco, rolou Chuva Aí a galera quis cancelar Beleza Alguns foram Que iam embora hoje Outros Vão embora só amanhã à tarde E vão fazer o passeio de barco amanhã E aí, cara Fizemos o passeio de barco com alguns A maioria vai ser pra amanhã Aí o passeio O tempo libera de novo Melhora Vamos fazer trilha hoje, né No caso A galera que não fez a trilha Queria cancelar Vai fazer agora E aí eu falo Cara, vamos deixar agendado Deixa agendado Não corre, entendeu Segura o horário Porque, cara Muda muito, ó Era 2 da tarde Arraial é imprevisível Era 1 e meia da tarde O tempo tava horrível Abriu o sol, velho Aí Nenhum protetor trouxe Também não Ainda bem que eu sou moreno Quem quer acreditar Ainda bem que eu sou moreno Ainda bem Quem quer acreditar Que o tempo tava doido daquele jeito Que ia fazer sol Tá linda água, velho Olha isso Olha o mar, cara Como ele tá Aí, aqui é Aqui embaixo já fica Pierzinho ali, ó Vamos tirar foto ali Uma pesca Tirar foto E aqui a gente já tá chegando Na praia E lá na frente Tem o pessoal do bugre ali Que encosta os bugres ali Pessoal do passeio de bugre, né Tem que ser malabarista aqui Pessoal do passeio de bugre Como é que tá? Como é que tá? Tranquilo aí, né? Sol saiu, graças a Deus Valeu, bom passeio, tá? Valeu Aí tem uma pontezinha aqui Pra gente chegar até a praia E aí tem um barco também E logo logo na trilha também Nas trilhas também Show? E aí pode perguntar sobre Argentina pra ele aí Sobre a Argentina Você ia falar aí Futebol? A gente fala aí Olha aí Copa do Mundo não vai falar não, né? Por quê? Não entendi Depois de 60 anos, meu 70, né? Não Não, eu não sei, mano Mano Só um 24 Nem nascido era, velho Meu Deus do céu Não, 30 é pouco, pô Rapaz, eu vou te falar Eu não sei, mano Copa América Finalíssima E Copa do Mundo Tá bom Mais três Taca fogo na Argentina, tá? Bom, galera A gente finalizou a trilha 3 A gente começou na praia Na entrada da cidade Lá pelo mirante da prainha Fizendo esse percurso top Passou por lugares lindos ali E finalizando na praia do Pontal Hoje o dia tá lindo Não começou muito bem Mas tá finalizando lindo E é isso aí Curtiu a trilha? Fala com a gente no Instagram Segue a gente aqui na página Também no YouTube Segue nós aqui Vou ficar por dentro Todos os vídeos que a gente faz De tudo que acontece em Arralocabo É isso aí No mais Beijo, tamo junto Até a próxima Valeu